Bom dia, TEDxMauá. Tudo bem? Bom, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar sobre compartilhamento de carros. E falar sobre as forças estruturais que estão impulsionando esse movimento ao redor do mundo. E também sobre os impactos que ele está tendo no mundo e mais especificamente no Brasil, que é agora que a gente está implantando o serviço em São Paulo. Então, bom, o compartilhamento de carros nasceu com uma... O que é o serviço, na verdade? Vamos começar por aí, já deixando isso claro. É um serviço que se propõe a substituir o automóvel, ou substituir a posse do automóvel. Então, ele funciona da seguinte forma. As pessoas vão, se inscrevem, escolhem um plano da empresa, elas, após a inscrição, escrevem pela internet, recebem um cartão, um smart card, que funciona com um chip de RFD. E com esse cartão, elas têm acesso a todos os carros que ficam espalhados pela cidade. Então, quando ela quer usar um carro, ela simplesmente vai, é reserva pela internet, ou pelo smartphone, ou liga no call center, vai até o carro no horário reservado, pega o carro, destrava o carro com esse cartão, a chave já está lá dentro, ela responde algumas perguntas no computador de bordo, se o carro tem algum dano, se ele está limpo, e aí a ignição do carro é liberada. Então, ele usa pelo tempo reservado, devolve no mesmo local, passa o cartão de novo, trava o carro, e todos os dados da reserva são enviados para a central, que gerencia isso tudo. Então, dados como quilometragem, horas utilizadas, e a gente cobra tudo no cartão de crédito cadastrado, enfim, via boleto. Então, esse é o sistema. E quem aqui já tinha ouvido falar de compartilhamento de carros? Ok, legal. Essa é a plateia que mais mãos levantou até agora, que eu participei. Então, como que ele surgiu? Na Suíça, lá em 1989, alguns amigos moravam numa vilinha, e aí resolveram que eles conseguiam se locomover bem com o transporte público, mas tinham alguns percursos, os percursos de média duração, que eles não conseguiam nenhum transporte que os atendesse. Então, eles fizeram a vaquinha, compraram um carro, colocaram um carro, uma caixa preta, com uma chave mestra, do lado desse carro, um painel com caderno de anotações, de horários, e um caderno de anotação dentro dessa caixa preta. Essas cinco pessoas usavam o carro, e aí, quando elas faziam anotação de quilometragem, combustível e tal, e aí, no final do mês, eles repartiam todos os custos. E isso se espalhou na Suíça, começou a evoluir, e na Alemanha também, se espalhou para a França também. Só que ficava restrito a regiões onde as pessoas se conheciam. Tinham duas questões que não permitiam que o serviço evoluísse. Uma era a questão que era físico, então, toda hora você tinha que ir lá abrir a sua chave, tinha que distribuir a chave entre as pessoas, precisava instalar uma caixinha lá no local onde o carro estava. E a outra é que ele ficava restrito ao círculo de confiança. E, com o advento da tecnologia, isso tudo mudou. Com o advento da tecnologia, foi possível que a gente instalasse equipamentos de bordo em cada carro, então, descentralizasse os carros e ganhasse muito mais capilaridade. E, segundo, fosse além do círculo de confiança, da norma. Então, assim, na Suíça, claro, é um país que existe muito associativismo, as pessoas se conhecem, é uma comunidade pequena, o serviço tinha evoluído, mas na Alemanha, por exemplo, já não evoluiu tanto. Nos Estados Unidos não tinha acontecido da mesma forma. Quando a tecnologia permitiu que eu conhecesse quem está acessando o carro, o horário que essa pessoa está acessando o carro, quanto ela está dirigindo, quanto ela está dizendo, de fato, quando ela está rodando de quilometragem, e ela está dizendo que está, de fato, rodando, isso permitiu que o serviço espalhasse e crescesse muito. Então, São Paulo foi a milésima cidade do mundo a adotar o compartilhamento de carros. E a gente, principalmente, então, esse crescimento, que hoje é de 30% ao ano e ao redor do globo, foi possível principalmente pela tecnologia. E qual é o que isso vai possibilitar, além dessa questão, simplesmente, do acesso? O que está acontecendo agora é que existe uma integração do compartilhamento de carros com vários outros tipos de transporte. E, além da integração com ônibus, metrô, que já está acontecendo em alguns países, vai existir também cada vez mais conveniência no acesso ao carro. Isso é um fator fundamental. A gente acredita que as pessoas escolhem a posse de algum bem principalmente pela conveniência dele, que é a conveniência do uso que aquela posse traz. Então, sempre que eu precisar, eu tenho ali. Mas, só que, se eu puder pegar o meu smartphone, colocar ele, acoplar ele no painel do meu carro, ter a minha playlist, conseguir baixar a minha playlist no carro, conseguir anotar a quilometragem, responder tudo, então, isso vai possibilitar que, assim, toda a conveniência que eu preciso num carro, ajustar a customização dos carros, a gente já está pensando nisso. Como que eu posso, quando o cara acoplar um smartphone, todo o carro obedecer a esses comandos? A conveniência vai ser muito ampliada, e aí a gente não vai precisar tanto ter um carro, assim como a gente não tem mais CD. Alguém aqui já ouviu falar, imagino que sim, o Instituto, é do desafio DARPA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Legal, duas pessoas, três, quatro. Esse desafio foi o seguinte, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou um desafio para equipes montarem um carro que dirigisse sozinho. Em 2004, a primeira edição, nenhum carro completou o desafio. Ele tinha que dirigir numa estrada no deserto dos Estados Unidos, no Mojave Desert. Em 2005, cinco carros completaram o desafio e 23 carros passaram, todos os carros passaram da quilometragem percorrida pelo carro que tinha ido mais longe em 2004. Em 2007, eles mudaram o desafio completamente. O desafio era agora trafegar em ruas e fazer uma simulação de trânsito mesmo. Então, tinham carros passando, os carros tinham que ler a sinalização do trânsito e aí obedecer, placa de pares, não sei o quê. E seis carros completaram esse desafio. Então, a gente está muito próximo de ter um carro dirigindo sozinho por aí. Então, imagina a revolução que isso não vai ser. Bom, a segunda questão estrutural que está impulsionando o compartilhamento de carros é, claro, a preocupação com o meio ambiente. A gente... Perdão. Os governos ao redor do mundo inteiro, pressionados pela opinião pública de cidades e países, colocaram metas de redução de emissões de gases e efeitos de estufa. Então, a União Europeia quer reduzir até 2020 30% das emissões dela. São Paulo, por exemplo, o Estado, tem uma meta de reduzir 20% até 2020 também. A emissão referente de 2010. E, por essa razão, eles estão incentivando o compartilhamento de carros. Por quê? Quando as pessoas aderem ao compartilhamento de carros, existe uma mudança muito interessante no comportamento delas. Quando a gente tem um carro, a gente não percebe os custos que estão embutidos na posse daquele veículo. Então, assim, você não percebe... Toda vez que você usa, o uso incremental do carro, ele tem um custo muito pequeno. Ou, quer dizer, desculpa, o custo incremental do uso, ele é muito pequeno. Quer dizer, é gasolina, basicamente. É o que você percebe. E você não percebe o IPVA, o seguro, as revisões que você faz, a depreciação do carro. Agora, quando você tem que usar um carro compartilhado e você paga por hora que você usa quilometragem, aí o custo, todo aquele custo do carro, fica muito aparente. Então, as pessoas fazem o uso mais discricionário de cada modo de transporte. Pô, será que vale a pena eu pegar o carro para ir até a padaria da esquina? Ah, acho que não. E aí, vai dar aquela andadinha e tal. No final, você está dirigindo muito menos. Esse é o efeito que acontece. Na América do Norte, foram reduzidos em 300 mil toneladas em um ano a emissão de gases de efeito estufa em função da adoção do sistema de compartilhamento de carros em algumas cidades dos Estados Unidos e do Canadá. Terceiro fator é a urbanização. Bom, a gente tem a questão da urbanização. A ONU tem uma estimativa de que, em 2050, 87% da população nas regiões mais desenvolvidas vai viver em cidades. 87%. Nas regiões menos desenvolvidas, vai ser de 66%, alguma coisa assim, 60 e poucos. E eu tenho uma notícia um pouquinho pior. Nas regiões, a população vai aumentar mais e vai se concentrar mais nas regiões de rápido desenvolvimento. Exatamente. São Paulo. São Paulo é a região de rápido desenvolvimento. A gente vai ainda... A cidade vai aumentar mais. E tem uma notícia um pouquinho pior. A nossa taxa de motorização hoje é de 0.4. Ou seja, a taxa de motorização é a quantidade de veículos divididos por 100 habitantes. Por 100 habitantes. Cada 100 habitantes. 0.4. A dos Estados Unidos é 0.87. Ou seja, país crescendo, economia crescendo, a gente pode chegar, claro, a 0.87. Isso significa que a gente pode dobrar a nossa frota de 5 milhões para 10 milhões de carros leves. Cool. Quem aí acha que isso é possível de acontecer em São Paulo? Ou, mais importante ainda, porque é vontade ou poder, quem acha que isso é desejável de acontecer? Quer dizer, hoje a gente gasta já duas horas e meia, em média, no trânsito de São Paulo. A gente gastaria... Poderia gastar cinco horas. Né? E tem uma ideia. Na verdade, tem uma ideia de negócio aí. Sabe aquele carro que diz isso sozinho? Podia, de repente, comprar um SUV, colocar um banheiro, um chuveiro, uma cama, e aí você acordava e ia direto no carro, entendeu? Trabalho, percurso de trabalho, banho de duas horas e meia, ninguém para reclamar em casa, chegava lá, bonitão, no trabalho já. É uma ideia de negócio. É boa, é boa. O cara que inventou o soneca, quando ele inventou, a galera falou, soneca, sério? Tipo assim, né? Então, mas, na verdade, todos os governos entenderam que isso não é viável. Então, eles estão incentivando muito forte. E o compartilhamento de carros tira carros das ruas, porque ele permite que... que 30 pessoas usem o mesmo carro, ou até mais pessoas. Então, as pessoas, quando elas aderem ao sistema, elas vendem os seus carros, e elas também deixam de comprar, elas fazem a opção por deixar de comprar. O que nos leva à quarta força estrutural aí, que está acontecendo e impulsionando esse movimento, que é o comportamento. As pessoas estão casando mais tarde, saindo de casa mais cedo, e fazendo um movimento muito interessante. O Thomas Grace, um escritor canadense, falou sobre isso na época, recentemente. A população que tinha ido para o subúrbio, na década de 80, está voltando para a cidade. Os filhos do subúrbio estão voltando para a cidade. E aqueles caras foram criados andando de carro para todos os lados. E agora, eles não querem mais isso. Eles querem se conectar com a cidade. A gente quer se conectar. Essa é a geração dos milênios. Eles querem interagir com outras pessoas, com outras referências, com essa comunidade tão vibrante que é a comunidade urbana. Então, isso está fazendo... E, claro, a questão da tecnologia também, o comportamento, como a gente acessa os bens, está mudando e fazendo com que as pessoas simplesmente posterguem a compra dos carros. As montadoras já perceberam isso, e elas também estão entrando no mercado de compartilhamento de carros. Daimler, Volkswagen, BMW, todas elas. E, simplesmente, elas estão querendo fazer uma... Lançando empresas de compartilhamento de carros, tendo uma relação com o cliente mais cedo, até quando ele decide, de fato, comprar um carro, que é quando ele tem 36, 40 anos, e quando ele tem um filho. Então, eles estão criando uma experiência de marca antes. Então, por exemplo, eu estava falando da questão do meio ambiente, quais cidades estão incentivando isso. Paris, por exemplo, lançou um sistema agora que pretende colocar 3 mil carros elétricos até 2015, se eu não me engano, na região de Paris. 3 mil compartilhados. Então, a gente falou aí um pouquinho dos impactos que tem com o serviço. as forças estruturais. Eu vou falar um pouquinho desses impactos que aconteceram aqui no Brasil, com a implantação de serviços aqui em São Paulo. Em 2011, a gente fez uma pesquisa, em agosto de 2011, e a gente percebeu que 25% dos nossos clientes tinham vendido carros. A gente fez a pesquisa, na época, a gente tinha 300 clientes, e 100 tinham respondido. E 25% deles tinham vendido os carros após aderir ao sistema. 75% deles tinham dito que pretendiam ou não pretendiam ainda comprar um carro. Tinha adiado essa decisão e estavam pensando fortemente em não ter um. Elas disseram que economizaram dinheiro por causa disso, por causa dessa venda, foram viajar, fizeram outras coisas com esse dinheiro, e se tornaram... Vou ter uma palestra sobre isso hoje aqui. E se tornaram melhores cidadãos. Entenderam melhor os problemas das cidades. Passaram a andar mais de transporte público, 50% passaram a andar mais de transporte público, bicicleta, mais a pé, e começaram a se relacionar mais com as questões da cidade. Pô, minha calçada está ruim, essa loja está suja, o muro está pichado. O carro, na verdade, ele te isola do resto da comunidade. Quando você sai dele, é muito mais fácil você perceber o seu entorno. E, daqui a cinco anos, claro, a gente espera ter aí, a nossa projeção de ter cerca de 2.500, 3.000 carros, a gente espera criar impactos muito mais significativos na sociedade. Então, falei um pouco disso para vocês. Acho... Essa é a mensagem. Recapitulando, eu gostaria de... Através dessa palestra, espero ter feito um bom caso de por que o serviço vai evoluir e vai continuar crescendo no futuro. E, assim, principalmente pelo advento da tecnologia e todas essas questões que eu falei. E a gente... Tanto é verdade que algumas pessoas já estão deixando até de comprar carro e compartilhando os próprios carros também nos países já desenvolvidos. se lembra do carro que se dirigiu sozinho? A gente... Em 2012, setembro agora, 27 de setembro, a Califórnia passou uma lei que permite o teste do carro que dirigiu sozinho nas cidades. E é um carro do Google. O Google está impulsionando isso. Várias outras empresas estão trabalhando com isso e impulsionando esse movimento. Toyota, Google, Ford também. Então, está aí uma boa ideia também. Além do Soneca Wagon, é você pegar esse carro enquanto você está trabalhando e deixar ele rodando pela cidade fazendo dinheiro com ele. É ou não é? Por que? Por que a gente vai usar aquele espaço ocioso, aquele tempo ocioso do carro? A gente só fica duas horas dentro dele mesmo. Então, tem algumas pessoas pensando nisso. Agora, a pergunta que fica para mim é outra. é se o carro vai chegar para mim a hora que eu quiser, se ele vai ter a minha playlist lá, se ele vai ter toda a customização de assento e tudo o que eu preciso e eu vou poder escolher ele ou chamar ele para um smartphone e escolher um modelo que vai vir até mim, por que eu vou ter um carro? Então, muito obrigado, agradeço a todos. Bom evento para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.